O que mais importante é valorizar o trabalho que foi feito essa semana. Apesar da inexperiência, que eu não sou treinador, eu venho do Campinense desde 2020, fazendo a função na parte de fisiologia e preparação física. Recebi o convite do pessoal da diretoria, aceitei, por ser funcionário do clube, por gostar também da profissão e da função. Tive a oportunidade do professor Ranieri no ano passado, me deu a oportunidade de acompanhá-lo para aprender um pouco da tática e muito do que eu utilizei durante a semana eu aprendi com ele. E é valorizar a entrega desses meninos. Eu falei para eles e fui muito enfático nisso. Nós completamos 10 anos da conquista da Copa do Nordeste. Não era justo, cara. Não era justo a gente entrar de qualquer jeito nesse jogo. A gente tinha que valorizar essa competição, essa competição que só o Campinense na Paraíba tem. Então não era justo a gente fazer um jogo qualquer. E eles absorveram isso, apesar de todo o contexto negativo, de não valer mais nada classificatório, de não valer nenhuma conquista. A situação até do próprio Vitória, que veio também nesta circunstância. Lógico que a gente queria ter o Amigão pulsando hoje, já classificado, os dois clubes procurando a classificação, mas não aconteceu. Mas ainda assim, eles absorveram o que eu passei, de respeitar a entidade que deu a oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho, de respeitar a história que o clube tem com a competição, e eles absorverem o resultado e foi o que aconteceu em campo. Não, não, não. Até o presente momento ainda não tive nenhum contato com ele, mas já soube que através do nosso analista ele já assistiu o jogo. E a gente está aqui, cara. A disposição, de braços abertos, esperando a gente chegar, para a gente ajudar ele a fazer um ótimo trabalho e quem sabe a gente conquistar mais um acesso a esse ano. Acho que os atropelos, né? A gente não começou bem o ano, já vinha na segunda partida do estadual, já uma troca de treinador, uma nova metodologia, chegada de novos jogadores. A sequência de jogos foi muito castigante, tá? É lógico que a gente não pode reclamar disso, porque qual é o clube na Paraíba que ele queria ter o calendário que o campeonense teve, né? Infelizmente, nós não soubemos aproveitá-lo, né? Infelizmente, o cansaço, o nosso elenco também curto, também todas as circunstâncias juntas fizeram com que a gente, infelizmente, obtivesse sucesso nessa caminhada até então. Então, eu creio, sim, por todo o contexto que nós estamos vendo agora, a diretoria, nós aprendemos com o que aconteceu, todos nós, né? E o torcedor pode ficar tranquilo e ter certeza que nós vamos fazer o máximo possível, o máximo possível para reverter toda a circunstância que foi, o enredo que foi desenrolado até agora, para que a gente possa, no segundo semestre, voltar a conquistar e colocar o campeonense no lugar onde ele merece. Incrível que pareça, nós pedimos ao Fago, né? Que é o diretor da base, essas indicações desde o início da semana, porque sabíamos que ia ter algumas baixas no elenco e precisávamos desse garoto para completar as sessões de treino, tivéssemos umas sessões de treino de qualidade. E por incrível que pareça, a maioria dos atletas que chegaram para treinar com a gente foram meus atletas na categoria sub-15, lá na queimadense. Então, eu conhecia a maioria deles. Então, foi fácil trabalhar com eles, né? Eu já tinha participado da formação deles, são atletas que já jogaram fora do estádio, tiveram oportunidade de disputar o Campeonato Paulista, disputar o Campeonato Paranaense, o Campeonato Alagoano. Então, eles já trazem uma bagagem, uma certa bagagem, e essa bagagem é que dá uma certa experiência para que eles possam nos ajudar na equipe profissional também. Foi uma semana proveitosa, os meninos do profissional também abraçaram, ajudaram eles da melhor forma possível para que eles pudessem se adaptar. A adaptação, na minha percepção, enquanto treinador de base, foi bem aproveitada. E agora é dar moral para esses meninos, né? Para passar para o professor Luan Carlos, o trabalho que está sendo feito de qualidade com o Fábio lá, e ver o Campeonato escolhendo frutos, tanto dentro de campo, lógico, revelando esses garotos, como também financeiramente, que é o objetivo da maioria dos clubes aqui no Nordeste.